Eu acho que o mundo, o chamado mundo ocidental, ele não está dando a importância devida que a Rússia merece. A Rússia é uma potência de uma capacidade extraordinária de se reinventar, de se reprogramar, de se adaptar a um novo mundo. E ela vem fazendo um enorme esforço para isso e vem conseguindo. Tem uma liderança política forte, que tem um partido político constituído, que tem, portanto, estabilidade política, que tem uma economia extremamente pujante. E o Ocidente, me parece que estão imaginando que a atual Rússia é ainda a antiga União Soviética. E com isso, mantendo esse relacionamento de distância próprio daquele momento de antanho da Guerra Frio. Eu acho que a bandeira nossa hoje, a bandeira dos socialistas, é primeiro, garantir um Estado de desenvolvimento nacional. Fortalecer a nossa soberania, porque é através desse desenvolvimento nacional, da independência, soberania de cada Estado, de cada país, com o desenvolvimento educacional, é que a gente vai poder mostrar à sociedade, convencer à sociedade da justiça do sistema. E a partir daí, lutarmos para que efetivamente possamos romper essas barreiras do sistema mais injusto do planeta, que é o sistema capitalista. É uma tentação que as ideias socialistas vinculadas à economia, à estabilização, ao controle, ao partido único, isso ficou pouco, felizmente. Ficou demonstrado que esse não é o caminho da utopia. Entretanto, ficou ainda, graças ao socialismo, o sonho de que é preciso uma utopia, de que o mundo de hoje não é satisfatório. A utopia está em pegar o filho do trabalhador e colocar na mesma escolha do filho do capitalista. Não se trata mais de construir uma igualdade plena, imposta, autoritária. Se trata de tolerar a desigualdade, mas garantindo uma escada social para todos, que seria a mesma oportunidade educacional. E alguns vão ser mais, outros menos, conforme o talento, conforme a persistência, conforme a vocação e não conforme a renda do pai.